E aí, cara? E aí, rapaziada? Bom? Desafio a piscar o pússia e mexer o pau. Cara, eu não consegui. Eu já tentei. Bom dia. Pra aquecer, isso aqui já é o melhor lugar. Já vai cair. Mano, ou mata todo mundo ou morre. Incrível. Amazing play. Cadê o cara, velho? Caralho não, né? Ai, que isso? Opa. O japonês da federal. Holy, xereca. Fucking genius. Quando pivete, você torcia pro Ceará ou pro Fortaleza? Nem um dos dois, mano. Eu não gostava dos dois times porque a torcida na época era muito violenta. Aí eu acompanhava só o São Paulo. Tu é Ceará ou Fortaleza, viado? Fala tudo. Já bem isso, macho. Tu é São Paulo, hein? Tu mora em São Paulo? Tem que torcer pro Ceará e pro Fortaleza. Onde você nasceu, mano? Nasci em Maracraú. Ceará. Ah, é doença. Capacete? Ah, mano. Aí zoou, velho. Tava tudo lindo. Tava tudo lindo. Só faltava um capacete. Se o streamer do Z2 não inclui capacete. De um já me mandaram três aqui. Valeu aí, arroba o Daybreak. Swag Shured. Parar o carro aqui, ó. Brum. É só pra quem entende mesmo. Se você não entende... Vamos atacar aqueles animais feridos que vêm daqui sempre. Muito padrão, né? Padrão animais feridos. Então, é ótimo. Que isso? O maluco tinha mais item do que eu que cai na cidade, velho. Olha isso. O cara tinha mais item do que eu que cai na cidade, velho. Haha. Ué, 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 ué. Não tem ninguém nessa porra também, né? Porra aí não. Ah, velho, eu não vou poder perseguir esse maluco. Eu sem bala, me deu reload a minha arma. Ai, tomou muito tiro, velho. . Tchau, 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 tchau. Alguém, pelo amor de Deus, não passe a coisa que ele tá tocando? Cara, o nome da polícia é... 2017, dois pontos The Year. The Year, mano. Esse ano. Vai ser The Year. O cão do 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 cão. Carro barulhento? Puxa de morrer. Para de morrer. Não tem ninguém em casa. Alguém? Alô, alguém de casa? Ah, eu já sei onde é que estão esses arrombados Eu tô procurando no lugar errado, velho Espero que você tenha os bonitos que estão colocando em tudo O carro de polícia ali não, né Não tem aquele respaldo topíssimo De carro de polícia Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara A capacete aqui tá meio meiada Eu não consigo ver o cara, juro por Deus Olha o cara, olha o cara, olha o cara, olha o cara E aí Eu espero que você tenha os bonitos Os bonitos e as bonitos E aí Ah Opa, vou deixar o magic kit rodando aqui, porque né, não é ou não Ai, capacete Ai, mano Olha a troca que eu me meti, né, mano Meu Deus, velho Olha a confusão imbecil que eu me meto, mano Lugar full merda Vem que acabou os capacetes desse maluco, velho Nossa, acabou porra nenhuma Acabado era os meus Vai ficar sangrando, oba Opa Não acaba esse gajo, não? É pelo visto não, é infinito, velho Olha, que isso, tá fechando aonde, velho? Longe, hein Holy merda Meu amigo, você tá muito morto Aquela aqui, ó, ali eu já perdi pro gás, velho Meu amigo Só espera aí, ó Zezinho, 24, 17, 2000, sei lá o que Choke de um gás Não tem como ele sair vivo desse gás Eu vou até ficar olhando Que aí eu quero ver se o moleque é guerreiro mesmo Se sair desse gás vivo, eu deixo até ficar vivo Vou até fazer um coagulante aqui, ó Que aí eu quero ver Se sair vivo desse, sair vivo de qualquer coisa Vou até tomar uma... Uma coca aqui enquanto eu espero Não tem como ele ter saído vivo disso, velho Tô só esperando Mano, esse maluco ele tá fazendo o que? Comendo gás e transformando em vida, velho? É impossível desse cara tá vivo, velho Mano, não é possível que esse cara esteja vivo, velho Mano, o maluco é um deus, velho O maluco tá vivo ainda, velho Não vai morrendo, velho É impossível dele ter ficado vivo Ó, agora Agora é a hora em que o jogo vai ficar intenso Chegou o top 10 Pra pontuar nesse jogo aqui Tem que matar o top 10 Ou seja Mano, dá um medkit aqui pra pito E é a hora do rush Avistou um cara Só rusha Vambora Ó o tom 12 Foda aqui, mano Olha esse lugar que eu tô aqui Meu carro não é muito favorável não, mas Pega nada Você não inventa que meu carro tá com 20% Se eu bater de mau jeito aqui Já vira Hot Wheels Modo Hot Wheels ativar, velho Caralha Não, olha onde fechou, velho Que lugar é esse? Eu nunca vim pra cá Hot Wheels Claro, claro Óbvio, isso sempre acontece Se o carro dá o Hot Wheels Pegar fogo Você desce e tem um cara Você dá a Double Tap E ele aparece outro cara É óbvio É óbvio